Oi, oi gente! Lá vamos nós para mais três transformações para a gente recordar por aqui. Começando por essa blusinha básica, branca, essa camiseta branca básica, perdão. Vou começar dobrando aqui no meio, a frente, né? E vou cortar nesse formato aqui, ó. Essa parte mais curta é a parte de trás e a parte da frente a gente deixa alongada lá fazendo nesse movimento mais curvado, mais em curva. Vou abrir o meio da frente até a altura das costas. Aí aqui agora eu vou dar aquela puxada básica. Pra ela aumentar um pouquinho. Então cruzei uma vez, cruzei duas e voltou. Nessa volta a gente vai prender a pontinha ali na lateral. Olha como é que ficou esse cruzado super básico, porém dando já um toque todo especial. Aqui eu vou marcar mais ou menos um dedinho ali embaixo da cava e vou subir na manga deixando mais ou menos os quatro dedos em cima. Continua com a manguinha, porém bem delicada. Aí eu vou repetir o mesmo processo do outro lado. Vou virar do avesso e aí aqui do avesso eu vou fazer como se fosse um decote coração. Vou desenhar com um giz de tecido, um pedaço de sabonete bem sequinho, de outra cor. E aí a gente desenha como se fosse um tomara que caia decote coração. E aí por cima, dentro dessa marcação do decote coração, na parte de cima a gente vai cortar vários buraquinhos desse jeito. No formato, seguindo aquele formato do coração. E tá prontinha o nosso cropped de larguinho. Próxima peça é essa camiseta polo. Vou começar removendo as mangas. Pegar elástico pra tecido e vou costurar. Vou marcar mais ou menos três dedinhos da gola, dali de cima. Até a cava descendo um pouquinho na diagonal, bem de leve. E aí aqui eu estico o quanto eu quero franzir e costuro. Franzidinho desse jeito aqui, ela já dá um acabamento, assim, já dá um caimento melhor em relação até mesmo a cava que sobrou quando tiramos a manga. Aqui eu vou dobrar, marcando ali a cintura. E aí na cintura eu vou dar alguns piques de mais ou menos um dedinho de largura e dando intervalo também de um dedo entre um e outro. É bem parecido, inclusive, com o que eu trouxe aqui recentemente nessa parte. Aí aqui embaixo a gente vai cortar tirando o acabamento, pra deixar com aquele efeito sem costura mesmo, de malha mais espojada, de malha mais cortada. E aí a gente aproveita e pega todo esse cordão, esse cordão não, todo esse barrado da bainha mesmo. E aí a gente vai usar como se fosse uma tira, pra passar pelos cortes da cintura. Começando ali pelo meio, e aí eu vou fazer esse movimento de sobe e desce, sobe e desce. E passar por toda a cintura. E aí por aqui a gente regula como se fosse mesmo uma blusa, uma batinha, com essa regulagem de cintinho. E tá prontinha. Próxima peça é esse vestido aqui, com essa parte que tava super em alta. Vai e volta, na verdade, né? Essa parte mais em elástico mesmo, mais em lastex. Aqui ela tá um pouco justa no busto. Então o que acontece? Eu não posso simplesmente cortar, porque senão vai se romper a costura com o lastex. Então eu vou começar dobrando aqui, ó, as partes de trás. Coloco o alfinete pra ficar bem marcado o centro. Esse aqui é o meio das costas. E aí agora eu abri, porque eu já fiz a marcação ali com o alfinete do centro. Vou pegar uma regatinha dessas de malha, ó. Reparem que ela tá bem surradinha, tá toda soltando a renda. Vou cortar uma tira em alguma parte que ela esteja boa, né? Porque tem várias partes aqui que tá com bolinha. Ela tá realmente naquela situação que é mais pra ficar em casa mesmo. Então eu cortei uma tira nessa largura aqui, que tem mais ou menos os 3 centímetros cada uma. Cortei na dobra. E aí agora eu venho aqui e vou posicionar uma de um lado da fileira que eu fiz de alfinete e outra do outro lado. E aqui a gente não pode cortar antes de nada, tá? Então o que que eu vou fazer? Vou marcar, vou prender com alfinete e vou passar uma costura... Na ponta. É como se fosse a costura de segurança que a gente tá preparando aqui. E aí eu vou passar uma costura com um centímetro ali de margem, né? De intervalo entre uma e outra. Olha só. Agora que tá costurado... Tá bem firme, já travamos ali o efeito do lastex, a costura de lastex. Agora sim eu venho com a tesoura e vou cortar esse meio. Deixando, claro, o dedinho ali em cima e ali embaixo, onde a gente não tem ainda a segurança. Então tem que deixar esse espaço, tem que deixar essa medida. Cortamos aqui bonitinho. Agora eu venho e dobro, jogo pra dentro o resto dessa minha tira que a gente costurou como se fosse um revel mesmo. E aí eu vou jogando pra dentro e vou já dando a dobra, já fazendo essa dobra, dobrando e alfinetando. Dobro e alfineto e depois passa a costura nele todo, inclusive lá em cima e lá embaixo, já fechando, dando um acabamento, né? Unindo as duas partes. Olha só como é que ficou. E aí com essa parte das costas abertas, agora sim esse vestido fica mais confortável sem pegar tanto no braço. Vou... nas costas, perdão. Com agulha e linha eu venho aqui e posso fazer alguns pontinhos também no meio. Olha só, eu vou fazer duas marcações, porque aí ela abre, mas não escancara tanto. Mas isso é opcional, você pode usar assim ou você pode usar ela toda aberta. No meu caso, vai toda aberta mesmo pra ficar com as costas de fora e bem confortável. E aí 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 Obrigado.